Aventura da profecia diz a que é, assim diz o Senhor, Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvis a outra palavra de minha boca, tu deve se advertir em meu nome. Se eu não te espelho que ele vai morrer e tu não me falais, admitindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer como própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa e ele não se arrepender, o ímpio morrerá como própria culpa. Porém, tudo salvará-se pela vida. Deus, irmãos e minhas irmãs, lhes abalamos. Graças a Deus! Graças a Deus!